E aí, estão travando a gente. Acertaram o motor. Tira a gente daqui. Estou perdendo o controle. Na CD Projekt Red, nós nos dedicamos a contar histórias imersivas. Mesmo assim, com cada projeto novo, queremos que nossos jogos sejam maiores, mais complexos e mais engajantes. Vê, hora de ir pra casa. Cyberpunk 2077 casa a exploração de um vasto mundo aberto com combate cinético. Escolhas de jogador que mudam a história e um desenvolvimento de personagem robusto. Tudo isso para oferecer a nossa visão do futuro sombrio. Já sentiu que essa cidade nos dá escolha? Ou você queima vivo nela, ou você não existe. O ano é 2077. Uma crise econômica após um conflito nuclear deixou a América do Norte devastada. Com a maioria do continente se tornando zonas de guerra, as pessoas de todas as partes se mudaram para a já tumultuada Night City. Uma das maiores e últimas megalópolis do mundo. Um centro que oferece o melhor em recursos e costumes e ao lar dos fabricantes de tecnologias de última geração, Night City continua a oferecer a promessa de um futuro civilizado. O quê? Não, não. Eu não acredito. Ah, mas pode acreditar. Mas nas ruas da cidade, uma luta implacável por poder acontece. Gangues, agentes corporativos, seguranças, cultistas, religiosos, políticos e todos os tipos de criminosos lutam para derrubar uns aos outros. Pessoas comuns acabam sofrendo no fogo cruzado. Tá procurando justiça em Night City? Tô procurando vingança, o que é muito mais viável aqui. Neste mundo consumido por um conflito sem fim, às vezes apenas um forasteiro terminará o serviço. A Elizabeth me disse que você tem respostas. Pode me falar. E esse é você, um mercenário urbano, uma arma de aluguel ciberaprimorada. Dá pra ver que a gente se entende. Tome só aqui. Como mercenário, você não é leal a ninguém. Você escolheu a vida fora da lei e confia que suas habilidades lhe carregarão na escada social implacável do submundo de Night City. O coração de Night City, ele tá bem aqui. Para prosperar como mercenário, você precisa da combinação certa de equipamentos, habilidade e reputação. O Dex falou demais de você. Ele não te encheu o saco, né? Com o dinheiro que você ganha, você pode virar uma arma viva, comprando armas e aprimoramentos aos mortes. À medida que espreita as ruas da cidade, você ganha experiência para melhorar habilidades e obter vantagens. Combine as habilidades e os equipamentos para criar um pistoleiro com reflexos nada menos. Um trilha-rede furtivo que comanda a tecnologia ao redor. Ou praticamente qualquer combinação dos dois. Em Cyberpunk 2077, você rouba um protótipo de biochip com o qual poderá se dar bem. Ficar podre de rico. Quando o armazenamento é danificado, a única forma de salvar o biochip é inserindo-o na sua cabeça. No entanto, ele guarda a alma digitalizada de Johnny Silverhand, um roqueiro morto com violência em sua mente. Você está dizendo que tem um terrorista de verdade na minha cabeça nesse momento? Ele está à procura de vingança, visando derrubar a megacorporação que criou o chip. Vou fazer de tudo para derrubar. Derrubar e foder com ele. O que está na sua cabeça pode mudar o equilíbrio do poder em Night City. Os poderosos farão de tudo para colocar as mãos nele. As escolhas feitas definem a sua história e determinam como os eventos ocorrem. Ver, tu tem que acabar com eles. A gente está aqui para isso. Mas nem tudo em Night City é uma questão de vida ou morte. Às vezes é questão de estilo, escolha de visuais, cargo, passatempo, quem está ao seu lado. Escolher como o seu dinheiro sujo é gasto. Bem-vindo à próxima geração de aventura de mundo aberto. Mergulhe em Cyberpunk 2077. Minha 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 Min